Olá pessoal Galera que acompanha o canal Si Miguel Parei na rua aqui Chovendo um pouquinho Eu já tinha passado nessa jazida Um dia tava só o sol Aí resolvi parar aqui hoje pra dar uma olhada nela Chovendo um pouquinho assim é bom Olha aqui A chuva é bom que lava elas A chuva assim Lava A gente acha as mais práticas Gente garimpando na chuva Vamos tentar lavar ela Com a água da chuva mesmo pra gente ver Pareceu outra mas não é A gente viste uma capa aqui meio improvisada E vamos lá Vamos que vamos Com sol e chuva não pode parar Nossa virou só o barra a pedrinha aqui Tentar proteger pelo menos o celular aqui Que daí dá pra nós ver Vamos ver aqui ó Lavelas aqui na Na aguinha da chuva Pra ver se é boa Olha aqui ó Você nem viu Olha aqui Nossa Grudadinho no barranho É bem clarinha Tá um pouco trincada Mas tem um pedaço bom nela ainda Olha aí Um pedacinho de uma geminha grudada ali A dona Se achou Só na beirada da estrada Que eu parei aqui rapidinho já Deixa eu olhar Olha nessa leira aqui Que a patrola deixou aqui Ver se tem alguma coisa aqui perdida também O cascai pra cá parece que tá mais fraco um pouco Deu nada não Vamos lá pro outro lado Vá olhando no chão pra ver se Olha alguma coisa Acha alguma pedra boa Olha Na beirinha da estrada aqui Acho que é onde que eles tiram pedras Pra jogar Pra cascalhar a rua né Porque aqui tá cheio dessas pedras O povo não dá nem muita importância pra isso aí Vamos dar uma olhada aqui Uma olhada rapidão Pra gente ver se Tem alguma coisa que presta aqui Se achou um aqui Vamos ver Vamos ver Vamos lavar aqui nessa Pocinha d'água aqui Que é mais fácil Olha o que que ela achou aqui Eu achei que era comer Eu tô lavando aqui Quer colocar aqui? A pontinha é transparente né? Ah que é inclusão de Aqui em ferro E lodo A lodolita que é sala Olha as outras que nós achou ali agora Vou pôr aqui no saquinho Vamos olhar mais Aqui um Bem limpinho Bem limpinho Bem limpinho mesmo Olha aqui Olha aqui Que lindo Que lindo Parece um Um pingo d'água Bem limpinho Aqui ó Que lindo tem muito Pra pegar esses maiores Pra pegar esses maiores Que de repente Eu aproveito alguma coisa deles Eu não perdi Viu? Virou só o barro Aqui na minha mão Tá chovendo E eu tô tentando E eu tô tentando proteger O celular Pra não molhar É eu tenho que ir olhando No chão E cuidar aqui um pouco Pra não Entrar água no aparelho Vamos lá Os pequenininhos tem ó Linda linda Os pequenininhos Ali outro aqui ó Ó Ó Caiu aí Olha a outra do lado aí Pequenininha tá cheio Nossa E você acha umas maiorzinhas Pra aproveitar Na viagem Tava aqui perto Já resolvi vir aqui Por causa que tava chovendo Aqui ó Tudo aqui Olha uma bem linda aqui também Aqui assim Achou Olha aí Tá Aqui dentro Nossa Olha essa que eu achei Olha essa que eu achei Já parece um cabochão dele Olha É meio trincada Mas É limpinha Essas pedras É difícil achá-las inteirinhas 100% inteiras Porque Aqui é uma cascalheira Onde que máquina Trator tirou Cascalho pra jogar na rua Normalmente Normalmente Trator passa por cima Ou revira o cascaio Pra um lado Pra outro Acaba Quebrando elas Batendo uma na outra Quando a gente procura Pedras boas pra lapidar Tem que ter O mínimo De Trinca possível Tem que ser bem limpinha Quanto mais Transparente É melhor Olha lá Uma lá longe Aqui ó Ó Essa aqui tá toda trincadinha Já não compensa levar ela Deixa aí Vontade você olhar assim Enquanto tá chovendo Que de longe Você consegue ver elas Ó Aqui uma bem limpinha Ó Essa aí não Você não Porque tem essa aqui Mais limpinha Ó Que perfeita Outra do lado aqui Mas não tá boa também E água em cima de nós Dá uma volta pro lado Desses murundum de cascaio Tem bastante pra todo lado Se for andar aqui Tudo aqui A gente faz o dique Andando aqui Aqui uma Ó Ó Ó Ó Tem que pausar Porque tá me droxando Tá molhando muito o celular E chuva, chuva, chuva Acho que ainda tá gravando aqui Tá bom Tá me achando Tá gravando Tá bom Uma leitozinha Não sei se por aqui também já teve garimpa Alguma coisa assim Parece que é meio revirado também Aqui embaixo Parece que não andou máquina ainda não Mas tá tudo mexido Ó Essa aqui Como que é cristalino Ó Que beleza Perfeito esse Muito limpinho mesmo Super branco Super branco Mas no meio da mata E no meio da chuva Dele ave Dele pedra Olha que perfeita Nossa Essa é bem branca Né Muita Diferença de cor É mais amarela É Olha Que branquinha Olha só Deixa eu olhar aqui embaixo Acho que isso aqui vai estar um pouco meio mole Vamos dar uma olhada aqui Muito bom Quer arrumar um celular para o vadado Para a gente andar na chuva e gravando o vídeo Quartos Cadê que você achou? Tá aqui Só que outra Mas Leitosa Leitosa não Um pedaço de quartos cristalino também Bem cristalino Gente O negócio fechou para a água Eu vou ter que parar de filmar Porque não Senão não vai dar Ó Vou subir de novo ali para cima Engrossou a água Depois nós volta Muita chuva Tchau Valeu E agora não desliga Então eu dei do molhado Seca aqui na calça Agora para desligar aqui é o problema